Vereadores da Câmara Municipal de Blumenau se reuniram para discutir melhorias no Legislativo Municipal Temas como a instalação da Escola do Legislativo Municipal foi abordada no encontro O vereador democrata, Marcos da Rosa, será o responsável pela coordenação do processo Nós temos a intenção, o presidente, a mesa diretora, agora nós saímos da reunião com os 15 vereadores Todos estão interessados, portanto, na instituição desta escola legislativa que terá o caráter pedagógico Vai ter uma convivência harmônica entre principalmente as escolas, as universidades Porque hoje a maioria das pessoas não tem conhecimento do que é o Poder Legislativo A Escola do Legislativo Blumenauense terá como objetivos principais Oferecer suporte conceitual de natureza técnico-administrativa, legislativa, doutrinária e política As atividades do Poder Legislativo Profissionalizar os servidores da Câmara Municipal de Blumenau Associando a teoria à prática Construir um repertório de informação para subsidiar a elaboração de projetos E demais proposições legislativas Bem como o processo legislativo e os controles internos e externos Oferecer ao parlamentar e ao servidor a oportunidade de melhorar E se identificar com a missão do Poder Legislativo Estabelecer convênios com entidades educacionais Superiores, públicas e privadas Visando o aperfeiçoamento, especialização e treinamento de parlamentares e servidores da Câmara Fazendo uma integração entre a sociedade e a escola Assim nós vamos dar cursos para lideranças na área social, nas comunidades Nós vamos aperfeiçoar os trabalhos, o funcionalismo Nós vamos ter condição de realmente fazer pesquisas De contar a história da Câmara, valorizar a Câmara Municipal de Vereadores O presidente da casa, Vanderlei de Oliveira, destacou os trabalhos realizados na reunião Constantemente a mesa diretora tem reunido Pelo menos uma vez por semana a mesa diretora reúne E é importante também reunir o conjunto dos senhores vereadores Inclusive com os novos aí Para acertarmos alguns detalhes Inclusive para otimizarmos e melhorarmos o funcionamento Das nossas reuniões ordinárias Das nossas sessões solenes Dos trabalhos na casa Dos controles necessários a serem feitos na casa Para que possamos ter a tranquilidade e a segurança necessária Para que todo o procedimento que é de responsabilidade da Câmara de Vereadores Siga com regularidade Siga com regularidade